Fala galera bonita, galera pra Fantex, galera team, galera clean Aqui é a Dantiana trazendo pra vocês mais um vídeo E galera, eu tô fazendo vídeo aqui no meu celular pra falar sobre as atualizações E eu sei que muitos querem saber sobre as atualizações E eu tô fazendo no meio da rua, porque eu gosto de fazer no meio da rua Não, não é porque eu gosto de fazer na rua É porque eu tô fazendo em casa e aí a zona é muito grande E os vizinhos estão se incomodando, eu tô com problema pra jogar em casa Vocês sabem muito bem como é que é meu estilo de jogo Então não dá pra ficar incomodando os vizinhos sempre Mas, falando sobre atualização Vamos falar sobre as atualizações Vou pegar aqui uma sombra, nossa que massa Falando sobre as atualizações, vai vir a MPX, vai vir alguns ajustes Eles estão com mais de 40 bugs tentando resolver Período aí de dois dias Esses últimos dias, quer dizer, esse último dia que passou agora Eles fizeram uma pausa pra manutenção no servidor, nada relacionado à atualização O jogo já voltou, mas agora de manhã Agora de manhã rolou uma outra Uma outra parada pra manutenção Pra eles darem uma última finalizada nessa manutenção E além disso, acho que hoje ainda tá entrando as atualizações do jogo Com MPX, com correção de bug Com QDR, customização da QDR Muita gente tá querendo customização da QDR, é uma coisa muito boa E é isso aí Qualquer coisa Fica ligado nas novidades que eu vou estar postando aqui Eu não sei se eu vou estar postando isso aqui no Face E no YouTube Mas eu acho que vai mais pro Face Beleza? Acho que ainda mais é só isso Valeu, falou E fui Tchau